E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o meu terceiro tutorial, eu vou fazer o tutorial de como fazer um site de download de programas no site da webnaud. Entra aqui, eu já fiz um site próprio já para os tutoriais de vídeos. Aqui eu já fiz um site, então eu vou fazer mais um aqui, eu recomendo o site de cima de baixo aqui, deixa eu procurar um programa, ah, abaixa, não sei se é assim, desescreve, aí você copia, salvar a imagem, né, deixa eu descer essa daqui, e salva, opa, adquire. Põe qualquer nome aí, se você quiser, salvar, aí você clica nele, aí você vem inserir imagem, e fazer o close de imagens, salvar, aqui, você clica na imagem, tá, tem aí, troca. Então, eu vou mudar esse nome, ganhar três, abrir, aqui, e atirar a imagem, aí eu ponho, eu ponho o nome do programa, né. E se você quiser um gif igual a esse, eu vou no site de modo 01designings.web.com, que lá tem várias coisas, você vem em gifs animados, e escolhe aqui, só você em salvar como, como eu já tenho. Depois disso, você vem em inserir, pra pôr o gif lá, né, e você vai fazer o close de imagens, aí vai tá o seu gif, aí vai vir pra cá, você clica nele, aqui, aqui você clica nele, vai em inserir link, ou editar o link, aqui, você não pode deixar abrir, como eu acabei de fazer, eu deixei abrir. Mas, se abrir não tem problema, só você cancelar o download, você vem aqui, é, só vai, é, copiar link, endereço de link, inserir, pronto, agora você vem aqui, e vamos, e você já vai ter um download, nossa, velho, nossa, não, mas tudo bem, se você quiser completar, aí já fez aqui, e pronto. Esse foi o tutorial bem rápido, e falou, galera, até mais.